Hey Falsalos na 5100 Hoje em dia dele vamos fazer uma linda água E olha que ta pra cima Ali É aquele negócio grande que queria te mostrar primeiro Mas primeiro vamos ver o desafio do like Vocês tem que deixar nos comentários LINDÁGUA Quem escreveu linda água ganha o desafio Agora eu vou colocar o desafio 1,2,3,4,5 Acabou o desafio Quem deixou os comentários linda água Escreveu no canal e ativeu o sininho Ganha desafio Como vai fazer o suco Água O ferro As garrafas Os copos E se você gostou desse vídeo Deixe o like, inscreva no canal e ative o sininho E bora pro vídeo O tatão vai descer Meu Deus O que é Gente, isso aqui parece uma conexão de placa ou celular? A conexão de cabeça Não é? Não 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 Mas Ela vai entrar dentro de um forno, vai aquecer, deixar esse plato bem flexível. Pode ver que agora ele está louco. Aí quando você passar no forno, vai deixar bem molinho o material. Aí entra dentro da prensa, açoca, aí com todo o balão mesmo. Aí supa, né? A garrafa já está pronta. Vai lá na prensa e serve o bolo. Essa garrafa é de 500, por juros de 60 mil, são dois sucos. E ali é 30 a 35 mil. Aí aqui tem a força e já pega a garrafa. Aí aqui entra dentro do bolo. Aqui... Bolo menor. Tô. 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 Tô, tê, meami. Mesmo queim Teachers riscais está dando Sinn. Tô, mn vai,por protectora. Aqui ela está recebendo o rosto de uma garrafa, ela vem desde ela já pronta, o finalista entrou no início, e aqui ela recebe o rosto. Já daqui apertou, aí vai fazer aquele processo, aí ela vira essa garrafa maior aqui, aí vai lá para baixo e vai colocar o refrigerante, e é o que a gente vai ver agora. Também tem o rosto. Também tem o rosto. É, ele já está pronto. Já está pronto já. Só alterando para ir para o mercado. Aí é aqui onde vai no radar, colocar o refrigerante na garrafa. Olha, Renan. Acabou aqui, olha. E aí, olha. Eu não sei. Mas é o seu prato. Aí ele vai colocar a garrafa na esteira, aí a garrafa vem até aqui, e aí aqui vai e aí ali tá entendo já a garrafa. Aí onde a gente tá só pintando, já tá pronto. E aí Aí aqui é onde a gente tá no dono, que ela não pintou. O que é? O que é? Doze. Doze. Um. É só que é doze. 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 Doze galões tem que ser tão vazio. Aí o galão é lavado lá atrás, ali entra na maca. Ali é onde vai matar todos os... É... Corre, corres, tudo assim. Limpar o galão, né? Vai ser tendo ainda aí. É, todos os bichinhos que vier na água, o galão vai matar, o galo vem daqui. Aí, a gente vai encher. Essa aqui é a água. Essa é a água em vingar que eu vou beber agora. É boa água? Luz. Mostrar a vinha aí, Nascida. Aí.